Oi, tudo bom? Meu nome é Kelly Madeira, eu sou maquiadora, estou nessa profissão já tem 15 anos e hoje eu vim aqui pra ensinar vocês um passo a passo de uma maquiagem neutra pra vocês estarem usando aí no dia a dia Então vamos começando pela sobrancelha, o legal é sempre usar um marronzinho café ou um mais clarinho de repente se você for mais loira, eu estou com o pincel chanfrado, ele é mais fácil pra delinear a sobrancelha então você vai seguindo o formato da sua sobrancelha e vou continuar com o marronzinho, mas um marronzinho um pouquinho mais claro pra gente estar fazendo o côncavo eu gosto bastante desse pincel, que ele é um pouquinho mais cheio pra gente estar fazendo um esfumado no canto externo do olho você pode subir um pouquinho, mas sempre dando batidinhas pra parte de cima ficar mais clarinha se côncavo aqui ele precisa ficar um pouquinho mais marcado eu costumo umedecer o pincel pra estar passando nessa pálpebra móvel, que abre e fecha então eu sempre costumo passar uma cor mais clara, porque fica mais harmonioso e mais bonito eu vou pegar um rosadinho, meio perolinho, assim, fica bem legal aí você dá umas batidinhas, vai dar uma uniformizada eu vou pegar mais uma vez o pincelzinho, tá? Esse cheinho e eu vou esfumar mais um pouquinho pra juntar os dois tons, tá? agora pra finalizar a área dos olhos, eu vou dar uma iluminada nessa parte de cima aí eu vou pegar um tom mais douradinho, pra dar uma arqueadinha e assim, como a gente quer uma maquiagem de dia, mas também com um tonzinho legal fica bom, até depois pra você sair de repente à noite, vale a pena aí você passa, ó, do meio pro final aí você bate o dedo um pouquinho pra estar juntando essas duas cores novamente agora nós vamos pra parte de baixo dos olhos, tá? eu vou pegar esse pincel que ia esfumar e ele assim, ele é bem mais fininho que o outro que eu esfumei aqui em cima, tá? então aí eu vou pra área de baixo dos olhos rente aos cílios aí eu vou pegar uma cor marrom também, pra não ficar tão pesado agora, mais um pouquinho só que rente aos cílios na parte de cima dos olhos agora, pra deixar um olho limpo o que você precisa? de um pó translúcido eu gosto bastante do branco mas aí tem o amarelo, tem o rosadinho aí você pega uma esponjinha eu gosto dessa, que é das mais baratinhas aí eu vou lá, coloco meu dedo no meio pego a esponjinha, passo no pozinho aí eu venho aqui, ó do meio pro final dos olhos e dou aquela limpada porque além de limpar e finalizar a maquiagem também dá aquele ar de mais arqueadinho os seus olhos fica mais erguidinho até mesmo quando a maquiagem é muito escura é bem legal essa técnica porque aí limpa tudo e aí fica o olho limpo e perfeito bom, então agora eu já passei o rímel e vou colocar os cílios eu vou colocar a cantoneira o que seria a cantoneira? eu pego os cílios inteiros corto ele no meio aí vai ficar a parte maior e a parte menor a parte maior eu coloco na parte externa dos olhos agora eu delineei minha boca, tá? e eu passei um batom que ele é o meio interno, né? dá pra você usar durante o dia, durante a noite tá? então agora eu vou finalizar tá? passando ele na minha boca inteira e pra finalizar a maquiagem eu vou passar um iluminador eu uso esse pincel que ele é mais retinho, tá? ele é mais fácil pra pegar o produto e aí eu passo rente aos olhos aqui, ó em cima do blush bom, gente, essa é a minha maquiagem pro dia a dia dá pra dar uma elaborada aí pra você tá usando ela à noite, se você quiser espero que vocês tenham gostado um beijo e aí e aí e aí